Olá pessoal, boa tarde. Pessoal, eu vou ali agora tratar das galinhas, né? Tardezinha, né? É, tardezinha, cinco horas, né? É, já cinco horas, cinco e pouquinho já. Aí eu vou dar um verdinho pra elas, que hoje eu não coloquei, né? Todos os dias eu gosto de colocar qualquer coisinha verde, uma folha, nem sei, uma folha de banana, peço comigo, né? Aí eu vou pegar, vou juntar aqui o que a gente tem aqui, né? E vou levar. Vamos ver o que tem. Então, as folhagens aqui, ó. Aqui, aqui eu vou deixar pra semente, ó. Tá florando, né? Tá. Aí tem essa folhagem aqui, né? Tá boa pra tirar pra elas. Agora eu vou... Ixi, aqui tá um espinho, ó. Deixa eu tirar ele. Cariru, não é? É. Doído, viu, espinho? Doído. Tu tem outro. Não tu dá, né? Tem espinho também. Dá pra fazer uma limpeza aqui, nisso. Aqui tem uns pés em de picão. Aí tem que limpar, cara. Pra não ter mais alguma coisa, né? Porque a gente não pode deixar a pé do ar, não. E aumenta muito. Outro cariru. É. Outro. Deixa aqui, esse aqui eu pego a enxada. Eu vou... Que folha é essa, né? É bom. Almeirão. Corta com a faca, senão não dá quando puxar, não. Vou dar quando mesmo. Puxa aqui. Tá. Tá, vai me safando, hein? Só que eu não vou cortar tudo, né? De amanhã. Levar um pouco de cebolinha também. É. Aí tá bom já. É. Eu levo isso livre pra amanhã. Amanhã? Depois da manhã ainda tem muito. Vamos cortar a cebola agora. Agora. Esse aqui, ó. Esse galinho já tá lá. Tá, rapazinho. Já tá querendo. Tá vendo? Tirando as folhas, já tá lá querendo. É, porque já tá na hora de mudar, né? Aqui, ó. Fecha o baú, né? Tá na hora isso aqui, mas aí tá boa, viu? A muda tá tão uma beleza. Olha lá. Ó a folha. Ó a folha. Ó a folha. Caiu. Pode desperdiçar nada. Não pode não. Aqui, como é que tá? As mudinhas. E essa na hora? Repolho roxo. E alface. Crespa. Ó o repolho, tá na hora de mudar. Pode esperar uns três dias. Tá bom ainda, né? Tem uns dias, o repolho já tá bom. Vamos lá? O que mais? Tem que colocar isso na dúvida, né? Tem. Mas eu quero... Coloca um fogo, né? Porque primeiro, pra não fazer o fogo muito alto. Aí nós queimamos primeiro, aí corta o... Vai cortar dois fogos. Bora entrar lá. Deixa eu abrir aqui. Você abre aqui. O que foi? As galinhas tá tudo aí, né? Tá. Tem duas chocando, né? Tem duas chocando, né? Pode entrar. Deixa eu entrar primeiro. Tomando esse frango. Tudo com o papo cheio também. Tá, vai. Tá doidinho aqui, ó. Tá doidinho aqui. Tá vendo? Tá querendo? Ó. Tá doidinho aqui. Ó. Tem a mão, gente. Arrasou. Vai farolhar um pouco, né? Ó, vai esperar mais. Tá doidinho aqui. É o cheio, mas ela não sei. Ela não vai ficar assim, ó. e aí 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 esse dois lá brigando com a folhinha então tá bom para Não deu o caldo deles, hein? Ele pegou e ia lá Correndo grandão Mas parece que esse grandão nem espora Não tem ainda Tem nada Você é novinha Ah, não tem não, meu pequeno Tá nascendo Novinha, desse tamanho Grandão Parece galinha caipira, né? Tem, parece, hein? Carijosão, bruto É, minha caipira puro Sou verdadeiro de canela amarela Não sei como é que elas ganham até comer ainda Tá com papão cheio Elas gostam demais de ver Nossa Aí, é tudo aí, pessoal Vamos mostrar as galinhas lá, chocando Vou lá Vou mostrar ela aqui Não puxa não Tem uma ali E a outra branca ali Lá de baixo Espanta Espanta Ele gostou de quebrar os ovos Vai tá chocando Tá perto dele Sai os pintinhos Tá perto? Você parou de botar as outras? Parou Parou de botar, papai É muito dia que botou Subi, né? Não, é mesmo Tá quieto, né? Não tá botando Não, é mesmo Não, é mesmo Tem, seja esse que ele tem Tem que ir mascando Tenta tudo Tenta Vai sair aquela folha Ô galombão Vai sair o ciote tudo Opa, deu como ficar? Esse galo aqui tem uma carne amarelinha E esse é meu vídeo de hoje Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Tchau, um beijo Um abraço para todos os meus espíritos Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tá aí a tardezinha Bem bonito mesmo aqui na roça, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau